O Daronco, uma vez veio aqui, disse que você se conhecia. Ah, o alemão tá de brincadeira. Cheguei a mexer na cadeira aqui. O alemão foi meu colega de faculdade. Era verdade. O alemão, pô, a gente tem muitas histórias assim, porque a gente se conheceu na faculdade. Ele foi, na verdade, meu veterano, porque eu entrei num semestre antes de mim. E a gente era meio vizinho de bairro também, assim, né? Rico do bagaceiro, quando era novo o alemão. Depois de tomar um jeito na vida, virou essa personalidade aí maravilhosa. Que rica coincidência, né, meu? E a gente se encontrou nos campos de futebol. Nós jogamos junto lá na faculdade e tudo. Depois ele foi ser árbitro e viemos nos encontrar aí no mais alto nível. Dois caras de Santa Maria. Cara! Eu brinco com ele, que lá naquelas vilas de Santa Maria, lá saímos aí pra esse mundão lá fora. Tietê, e não quero te interromper, não sei se eu ia completar o raciocínio, mas eu lembro de um Grenal, foi num Grenal, Lava. Lembra que ele veio aqui, foi num Grenal? Ele comentou aqui. Tietê, ele te dá um xixi, né? Não, não foi tudo isso, Tietê. Não, mas aqui ó, mas ali tinha uma intimidade de quem se conhecia há tempo. Tu sabe que tem duas passagens com o alemão interessante. Uma, eu dirigi o Grêmio Bagé. É. O Bagé lá em... Bagé disputando a terceira divisão do campeonato gaúcho. Sim. E a gente tava jogando um jogo em casa com o Aimoré, brigando pelo acesso. E a gente tá perdendo o jogo em casa com o Aimoré. E a Pedra Moura lotada, aquela pressão, aquela confusão, quem é de Bagé e já jogou lá sabe como é que é. E aí o alemão apitando, o alemão numa preguiça pra apitar, caminhando no campo, sem a mínima vontade de tá lá, já tava apitando o brasileiro, essas coisas, sabe? E aí eu comecei a reclamar com ele, porque a bola saía, os caras do Aimoré não queriam bater, e aí eu comecei, peguei a bola e fiz assim, né? Sim. Aí ele tava lá no meio do campo, apitou. E veio caminhando, cara. Mas caminhando assim, devagar, imagina devagar. Ah, aquela barra, tia. Aí ele falou pra mim assim, só o tempo que eu vim até aqui, a bola já tava em jogo. Tá vendo? Não adianta tu reclamar com o Bico. Ah, ele é bom. Não, ele é bom, ele é malandro, né? Ele é malandro. Dá um monte de letra pros caras, né? E a outra? Mas do Grenal, eu falei que a arbitragem dele foi errada. Tá, eu tô em arbitragem, hoje tá horrorosa, tá péssima. E ele falou, como tu falou isso na minha arbitragem, eu sou um dos melhores do Brasil. Tá horroroso. Então toma pra ti, ele dá uma cartão. É porque depois tem umas fotos de vocês dois juntos, e aí tipo, pô, os caras são amigos, os caras se conhecem, qual era, eu lembro que acho que era essa a pergunta pro Daronco, qual era a relação que ele tinha? Ele, bah, conheço o Thiago, pff, Santa Maria faz tempo. É que assim, cara, é um negócio que fica, pra ele fica mais difícil de falar sobre, porque ele é árbitro e tem que manter uma imparcialidade total, né? Sim. Mas a gente tem uma relação, quando trabalhando, muito profissional. Sim, deu pra ver agora, né? Porque não tem frescura, sabe? É. E é bom, sabe, o alemão, que hoje é fortão, grandão, né? Que é o jeito dele que intimida os caras, sabe? Sabe? Na época de faculdade era o meu shape, assim, magrinho, velho. Sério. Magrinho, ele disse que é só batata doce e musculação. Olha, tamo de olho. Fandangos, o que tu come? Fandangos e Coca-Cola. Ele é meio, ele tá com sotaquizão mais forte que o teu, mais carregado de Santa Maria. Bom, ele tá em Santa Maria ainda. Bom, ele tá sem Porque ele tá com sotaquizão mais forte que todos os caras. Mas a cada um, você tá com sotaquizão mais forte.